A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz Programa dessa quinta-feira a gente conversa com a fisioterapeuta Rosilene Aragão que fala sobre o dia mundial de combate às lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho A gente recebe também o repórter Silvio Augusto que acompanha as atividades em destaque na Assembleia da Inglaterra Dicas de Português é o quadro do programa Marcelio Lima Verde em parceria com as edições Inesp na Assembleia A gente também traz hoje o quadro Ovidoria e conversa com a assistente social da Instituição José Adriana dos Santos que fala sobre a ampliação do atendimento à preocupação por meio da internet E tem entrevista com a sala estadual Larissa Gaspar sobre o projeto que institui o plano estadual de previsão ao FICIGI Já o repórter Cláudio Beran antecipa os destaques da sessão plenária de novo mais A Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia disponível para os celulares Android Já para quem tem a história, eu conferir o programa pelo aplicativo Rádio FM Assembleia A Rádio FM Assembleia está no site e no link da Assembleia do Brasil do Ceará Além disso, a nossa programação está atual no podcast Rádio FM A gente tem ideia nas plataformas de áudio Spotify, Twitter, Apple e Google Podcast E para participar do programa, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp E a gente já começa o nosso programa com Vida e Qualidade O Dia Internacional de Combate às Lesões por Esforço Repetitivo Que a gente conhece normalmente como LER Esse dia é celebrado no dia 28 de fevereiro E é sobre esse assunto que a gente conversa com a fisioterapeuta Rosilene Aragão Rosilene está aqui nos nossos estúdios Muito bem-vinda ao nosso programa, bom dia Bom dia a todos, bom dia Késia Obrigada pelo convite Agradeço a todos pelo convite Rosilene, a gente fala de LER E muita gente conhece, ficou muito popularmente já o LER A lesão por esforço repetitivo, mas além do LER tem o DORT Que são lesões, são distúrbios ali relacionados ao ambiente de trabalho também Eu queria que você contasse para a gente o que é o DORT E qual a diferença entre LER e DORT Existe sim uma diferença, é pequena a diferença Mas começa com o nome, LER, que é uma sigla que significa lesões de esforço repetitivos E DORT, doenças ópteos musculares relacionadas ao trabalho Certo? Quando a gente fala de LER, a gente fala de esforço repetitivo São ações que você repete várias vezes E ela não está só relacionada ao trabalho A gente pode ter um hobby, como praticar uma atividade física Ou uma dona de casa que trabalha muito e faz muitos movimentos E ela ter um LER, ter uma LER, que é uma lesão de esforço repetitivo Já o DORT, que é a doença óptima muscular relacionada ao trabalho Eu vou ter, além do esforço repetitivo Daquele movimento que se repete Eu vou ter as pressões biomecânicas Eu vou ter as posturas inadequadas Então, hoje, no Ministério do Trabalho A sigla, ela vem junto, LER, DORT Para uso de efeito do Ministério do Trabalho A sigla LER, DORT, ela é usada sempre junto E ela significa que a pessoa que tem esse tipo de comprometimento Óptimo muscular, ele vai ter a LER, DORT Caracterizando algumas coisas só que diferenciam um pouquinho Que é LER, movimentos repetitivos E DORT, não só o movimento repetitivo Algo mais Mas tanto no ambiente de trabalho ou fora dele Rosilene, a gente, por exemplo Quem está muito no computador Normalmente fica se policiando Que eu acho que o que a gente mais repete É a questão do uso do mouse, né? Esse dedinho aqui É verdade Aí tem gente que bota uma bolinha Tem gente que bota alguma coisa aqui embaixo Para não ter essa... Na nossa, que a gente chama de munheca, né? Acho que esse é um dos que a gente fica observando mais Só que tem alguma dica, assim, para a gente até evitar e prevenir Esse tipo de lesão Esse tipo de doença Não só com a mão, mas assim, no ambiente de trabalho Tem alguma dica? Tem sim, Kézia Tem muitas dicas E é assim Dia 28, como você falou É o Dia Internacional, né? De prevenção à LER, DORT E nós vamos estar com uma palestra No dia 2 de março Às 9 horas No comitê de imprensa Que é aqui dentro da Assembleia No anexo 1 E essa palestra vai enfocar justamente Medidas que a gente pode fazer Que são medidas simples Para prevenir essas lesões, tá? A gente vai ter a presença do doutor Joaquim Que é o médico do trabalho Eu vou estar lá, Rosilene Aragal Fisioterapeuta e ergonomista Dando dicas de ergonomia E o Márcio Adriano Que é fisioterapeuta E orientador da célula de fisioterapia Então é uma parceria Da célula de saúde e segurança do trabalho Do comitê de responsabilidade social E da célula de fisioterapia Então a gente vai estar proporcionando Essa palestra Trazendo para os servidores E várias dicas Para prevenir essas lesões Porque medidas simples Elas podem fazer muita diferença Vou te dar aqui um exemplo Como você falou do mouse E o mouse A gente tem que ter atenção Porque o mouse Ele não deve ser muito grande Nem muito pequeno Ele deve ser proporcional Ao tamanho da sua mão De quem está usando Outra dica É que você deve manter o punho Em posição neutra Nem muito dobrado Para cima Nem muito dobrado Para baixo Já estou dando várias dicas Essas dicas a gente vai guardar E eu já estou mexendo aqui É normal Mas já fica essas dicas O punho deve estar Em posição neutra Para evitar que você Flexione demais esse punho Para cima ou para baixo E isso causa dores A história da almofadinha Que você falou É porque existe Aqueles acessórios Que a gente chama de mousepad O ouvinte já deve ter ouvido falar E muitas pessoas usam E o mousepad Com a almofadinha Ele é super indicado Porque ele é um acessório ergonômico E aquela almofadinha Vai te dar muito conforto Na hora que você estiver Trabalhando Digitando Muitas vezes Ele vai prevenir Aquilo ali É um acessório ergonômico De prevenção Para a Lerdorte Aquela almofadinha Ela deixa Como você falou Deixar o punho neutro Porque ela levanta Aqui e a gente fica Na mesma altura E ela evita E justamente Eu falei Que a Lerdorte Dorte Pressão biomecânica Aquela pressão Que fica fazendo Na região do punho Muitas vezes Quando você fica Horas digitando Você sente Uma dormência Nos dedos Na mão É porque nessa região Do punho Que usa Desculpa Passa um nervo E esse nervo À medida que ele é comprimido Durante muito tempo Ele causa dormência É o nervo mediano Então aquela almofadinha Ela vai evitar Que haja compressão Naquele nervo E isso te dá mais conforto Na hora de trabalhar A gente está conversando Com a Rosilene Aragão Que é fisioterapeuta E está dando algumas dicas Está falando sobre Esse Dia Internacional De combate às lesões Por esforço repetitivo É o Ler e Dorte E que inclusive O Departamento de Saúde Vai promover Como ela já contou Aqui pra gente Uma ação E está todo mundo Convidado pra participar Pra acompanhar Daqui a pouco Todo mundo Vai reafirmar Esse convite Mas eu queria Outras dicas Rosilene Vai procurando Uma posição mais confortável Mas que não necessariamente É aquela posição Que vai evitar Um problema futuro Isso, é verdade Atenção assim As mamães Que tem os filhos Na idade escolar Fica atenta Na postura Quando a criança Está estudando A respeito de ficar Curvado demais Em cima dos livros Ou com a cadeira Muito distante Então procurar Uma cadeira confortável Não precisa ficar Todo duro Reto Que ninguém consegue Ficar muito Ninguém consegue Mas não pode também Ficar numa postura Desleixada Uma postura Relaxada Então procurar Manter uma postura O máximo De conforto Com segurança Claro E de uma forma Que não cause dor E as mamães Tem que ficar atentas Estão sempre observando Se a criança Está desleixada E vai controlando Olha, senta direitinho Tudo Vai controlando E o adulto Nós que passamos Principalmente Muito tempo Sentado Diante de um computador Até mesmo No celular Que a gente fica Muito tempo No celular também A gente tem que ter Cuidado com as posturas No celular Evitar de ficar Com o pescoço Muito tempo Curvado Para frente Para não causar Dores no pescoço Digitar com o celular Mais acima Diante dos olhos E quem fica Muito tempo Sentado No computador A dica é Ter uma cadeira Ergonômica A cadeira ergonômica Ela tem ajustes Cadeira que você Possa ajustar A altura Cadeira com braços Para você descansar Os braços Na hora que você Não estiver digitando Cadeira com rodinha Aquelas rodinhas Para você fazer os giros Na cadeira E não no corpo E o ajuste lombar Que é essa almofadinha Que fica na região lombar Quando você fica Um pouco cansado Aí você se encosta Aquela almofadinha Da região lombar É para você descansar Naquele momento Que você já está começando A sentir fadiga E Kézia Eu vou dar outra dica Aqui tá Sim Já adiantando Lá da nossa palestra É A cada uma hora Trabalhada Né No computador Ou no celular A gente deve tirar Uma pausa De dez minutos Ah E o que é que eu faço Nessa pausa A gente dá para fazer Tanta coisa Numa pausa Você pode se alongar Fazer alto alongamento Estica os braços Estica as pernas Faz uma caminhadinha Bebe água Se hidrata Vai lá no bebedor Bebe uma aguazinha Né Porque a gente precisa de água Nossos discos da coluna Precisam se hidratar Então dá para fazer Um monte de coisa Não deixa de fazer a pausa A pausa Ela é muito importante Rosilene Você falou Da questão do Do celular E Eu tenho uma Prima Que é fisioterapeuta E ela estava me dando Essa dica Ela viu Né Que Mexo muito no celular E fico muito curvada Assim Olhando para baixo O celular Aqui na altura do peito Né E muito para baixo E ela pegou Aqui na minha Na minha Região do pescoço cervical Exatamente Ela disse Ó Que é Passa a mão aqui Né Porque você pode ficar Com essa Essa parte aqui Mais alta Inclusive Isso E fica muito tensa A região Quando a gente fica Muito tempo no celular É Fixando o olhar Para baixo E Né Você fica com o pescoço Que a gente chama de flexionado Né A cabeça dobrada Você vai ter muita tensão Na região posterior Do pescoço E isso O músculo Quando você fica Muito tempo tensionado O músculo Muito tempo tensionado Você vai causar Fadiga E fadiga Gera dor Aí você termina Assim no final do dia Com aquela dor Inclusive Pode dar até dor de cabeça Viu o que é Pois é Tem todo esse alerta A gente está conversando Com a Rosilene Aragão Ela está dando Várias dicas para a gente Ela é fisioterapeuta É E está dando Várias dicas para a gente Para a gente evitar Essas lesões Por esforço repetitivo E o Dorte também Que é essa doença Que causa dores Enfim Tem tudo a ver Com esse ambiente De trabalho A gente está sempre trabalhando Toda hora trabalhando Toda hora repetindo Algum movimento E Rosilene A gente está falando Em prevenção Né Mas Muita gente Enfim Repete 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 E acaba entrando Nesse Né Nessa situação Em que Desenvolve Ler Desenvolve Dorte É Causa dor Né Causa dores A pessoa começa A tomar analgésico Enfim Mas como é que a gente Pode conviver Com esse tipo de problema Tem tratamento O tratamento É na fisioterapia Tem a questão De medicação também Como é que as pessoas Podem conviver Com isso É Kézia Assim O nosso foco É a prevenção Mas claro Que a gente Quando a gente vai encontrar Como a gente trabalha Aqui no departamento De saúde E nós temos A célula de fisioterapia E foi feita Também Uma pesquisa Nós fizemos Durante o ano De 2022 Para a gente Encontrar A gente mapeou Alguns casos Dentro da assembleia E é o que a gente Também vai trazer No nosso Na nossa palestra A gente vai mostrar Essa pesquisazinha Que a gente fez E quando a gente encontra Essas pessoas Que já tem Caracterizado O LER Porque tem que ter O laudo Dado pelo médico E quando essa pessoa É encaminhada Para tratamento Há o tratamento Medicamentoso Feito pelo médico Passa analgésicos Antiflamatórios E há também O tratamento Fisioterapêutico Que é feito Algumas medidas De alívio da dor Medidas analgésicas Para depois Essa pessoa Retornar ao trabalho De forma gradual Mas que não tenha dor Então pode também Ter o acompanhamento Da acupuntura São feitos Tem várias Abordagens Terapêuticas Para eu não esquecer Ninguém Mas são várias Abordagens terapêuticas A fisioterapia A acupuntura O pilates Então esses pacientes A Lerdorte Tem tratamento Mas o que a gente Quer focar agora É na prevenção Porque gente São medidas simples Que a gente Observar no nosso Dia a dia A gente pode evitar E a gente Prevenir Porque assim Existem De 2007 A 2021 Foram Identificados Pelo Sinan Que é o sistema Nacional De agravos E notificações Do Ministério Da Saúde Mais de 100 mil Casos De Lerdorte No Brasil Isso dá uma média De 6.800 casos Por ano E teve o agravo Por conta da pandemia Por quê? Porque na pandemia Muitas pessoas Muitos funcionários Servidores Tiveram que trabalhar Em casa No home office Mas só que em casa A gente não tem um birô Uma cadeira ergonômica Então a gente teve Que se adaptar De forma rápida Por conta Da pandemia E esses casos Foram lá pra cima Então Lerdorte Tá aí Mas a gente quer o quê? Prevenir Então existem as medidas Preventivas A gente quer evitar isso Então o dia 28 Que é o dia Internacional De prevenção Lerdorte É pra conscientizar Pra gente ter Uma reflexão Que a gente pode sim Evitar Lerdorte E a célula De saúde Segurança do trabalho E a célula De fisioterapia Convidam Pra uma palestra Pra falar Sobre o trabalho Sem dor Deixa esse convite Pros nossos ouvintes Rosilene Por favor Pronto A Kézia falou Eu vou só confirmar Dia 2 de março Às 9 horas Na sala Do comitê De imprensa Nós vamos ter Uma palestra Falando de trabalho Sem dor Como prevenir Lerdorte Então não deixem De comparecer Caros ouvintes Funcionários Servidores da assembleia O convite é pra todos E eu digo assim A gente falou aqui Várias dicas Mas a gente vai ter Muito mais dicas lá Viu? Vai ter o médico Do trabalho Falando sobre Lerdorte Vai ter fisioterapeuta Ergonomista E acredite pessoal Essas dicas Simples Realmente vão fazer Toda a diferença Na dúvida Como eu disse Procurar um médico Um fisioterapeuta Porque o importante É trabalhar Sem dor Muito bem Rosilene Obrigada pela sua participação De nada Leva o nosso abraço Abraço também Abraço a todos os ouvintes Abraço a você Kézia E vamos trabalhar Sem dor Sem dor Com muita alegria Com certeza Amém Obrigada Rosilene Agora a gente segue Com o nosso programa Oito horas e dezenove minutos Tratar bem É obrigação de médico Ao consultar o médico Você está contratando um serviço Por isso é dever Para o profissional da saúde Dar informações ao paciente Cuidar do doente com seu Diligência Usando todos os recursos Da medicina Quando atende O médico assume Uma obrigação de meio Isso quer dizer Que ele não tem A obrigação de curar Mas deve cuidar do paciente Da melhor forma possível Mas atenção Às vezes Há sim Uma obrigação de resultado É o caso Das cirurgias estéticas Onde o paciente Paga por determinado trabalho Nas duas situações O médico responde Possivelmente por qualquer problema Que ocorrer com o paciente Isso acontece por exemplo Quando o médico chamar Pessoa não habilitada Para auxiliar Quando receitar Substâncias tóxicas Ou entorpecentes Independentes Ou ainda quando agir De forma negligente Ou intrudente No exercício da profissão Ministério da Saúde Apoio em Rádio FM Assembleia 96,7 O Vitoria E a ouvidoria Do Hospital São José Amplia atendimento A população Por meio Da internet E a gente vai saber Mais sobre esse assunto Com assistente social Do Hospital São José Que é a Adriana Santos Adriana Seja muito bem-vindo Ao nosso programa Bom dia Obrigada Bom dia Tudo bem-vindo Tudo ótimo Melhor agora falando com você Adriana Conta pra gente Como é que é o trabalho Da ouvidoria Aí no Hospital São José Pronto A ouvidoria do Hospital São José Ela já existe Há 24 anos Certo? Ela é uma ouvidoria Ligada A ouvidoria Da Rede César Certo? Da Secretaria Estadual de Saúde Do Ceará E a gente Tá nesse Nesse Trabalho Viabilizando A comunicação Entre cidadão E gestão Certo? E aí a gente Vem desenvolvendo Esse trabalho E aí Pensando nessa questão De que Há 24 anos Atrás Quando a ouvidoria Começou Nós sempre Estamos evoluindo Estamos mudando A nossa forma De De comunicar De estar se falando De estar socializando E aí Então Veio agora O Google No Negócio Que é Uma nova ferramenta Da ouvidoria Além das que Já tínhamos anteriormente E Como é que as pessoas Fazem pra ter acesso A esse serviço Ter acesso a Enfim Fazer um elogio Fazer uma crítica Dar uma sugestão Como é que as pessoas Podem ter esse acesso Pronto É via Google Você vai colocar lá Hospital São José E vai aparecer O espaço Pra você poder Colocar Enviar mensagens Através de um chat É um chat Que somente Quem está enviando E nós Que estamos recebendo Que temos acesso Certo Então a pessoa Pode estar Nesse momento Nessa nova Forma de comunicação As pessoas Podem Estar fazendo Dessa forma Certo Além das outras formas Também Que nós já tínhamos Que é Telefone Atendimento presencial Através do Ceará Transparente Que é um E o Ouvidoria do Sul Também Que é através Do número 136 Eu estava dando Uma olhadinha Nos números Adriana Depois que o Canal virtual Começou a ser Utilizado pela Ouvidoria Em junho Do ano passado Nesses seis meses Foram cerca De 500 Solicitações Atendidas De forma Online É um Meio Que ele tem Essa resposta Direta Tem essa interação Vocês Vocês que eram Surpreendidos De uma certa forma Com Essa agilidade Com a forma Como as pessoas Aderiram A essa comunicação Sim, sim E foi uma Surpresa positiva Né Assim Quase 500 Manifestações Isso é É um salto Muito bom Isso mostra Que a gente Está conseguindo Realmente Se tornar Mais acessível Né Da pessoa De casa Ela já tem Acesso A sua manifestação E de uma forma Prática Não é verdade? Com certeza Cada vez mais prático Até porque Do próprio telefone Celular Você consegue Ali com poucos Cliques Acessar A internet Ter acesso De qualquer lugar Então isso torna Realmente Muito mais fácil Agora tem um detalhe Também Adriana Que eu queria Chamar a atenção Que eu achei Muito interessante Da ouvidoria É a questão Da cultura Do elogio Né Porque normalmente A gente Quando divulga Até um número De ouvidoria Quando estimula Que as pessoas Entrem em contato A gente sempre fala Na crítica Na sugestão Mas é super importante Que a gente tenha Também o elogio Né Porque tem toda Uma dedicação Né Assim Tem Uma doação Ali Né De energia De um trabalho Bem feito Né Entre os funcionários Os pacientes E esse hábito De elogiar De reconhecer O trabalho Vem sendo estimulado Também Né Sim Sim A gente sempre Teve essa questão Da cultura Do elogio Né Porque o elogio Ele é algo Benéfico De forma bilateral Tanto é bom Para o cidadão Né Que ele está lá Reconhecendo O trabalho Do profissional Quanto para o profissional Né Que através do elogio Ele vai se sentir Estimulado Até sempre Fazendo Desenvolvendo Um trabalho Né Com excelência Mas está sempre Com aquele comprometimento Com a qualidade De serviço É A gente sempre Está fazendo também O trabalho De ouvidoria Itinerante Que a gente Vai para Alguns setores Hospitais Né Como As unidades De internamento É No ambulatório No laboratório A gente está sempre Divulgando A ouvidoria E está também Falando Do Da questão do elogio Né Está disseminando Dessa cultura Do elogio Porque Muitas vezes As pessoas Têm a ouvidoria Só com uma reclamação Por exemplo Quando eu falo Que trabalho Em ouvidoria Né Com ouvidoria As pessoas E você Recebe muita reclamação As pessoas As pessoas Sempre se referem A reclamação Mas também Tem outra Forma de manifestação Do cidadão Que é justamente Um delas É o elogio Né E aí é importante Realmente a gente Está disseminando Essa cultura Do elogio Porque isso E como você Diz É uma via De mão Dupla É bom Para o paciente Mas é bom Também Para os profissionais Né Adriana Sim 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 A gente tem Sempre Todos os anos A gente emite O certificado De elogio Né A gente sempre Está ressaltando Que o elogio Se ele puder Colocar o nome Do profissional Dizer o setor Para a gente Identificar E já A gente já Entrega o certificado De elogio Né Para o O profissional Elogiado E é muito interessante Eles se sentem Muito lisonjados Lógico Né É verdade A gente recebe Muitos Muitos Elogios Acho que A maior Um dos Maiores números Né O maior número De manifestações São de elogios Da situação José Isso é muito bom É Imagino que deva ter Também muita Elogio E muita gratidão Também Né Por toda a dedicação Que os profissionais Da área da saúde Demonstram No seu dia a dia Faz parte Do dia a dia Dos profissionais Adriana Eu agradeço Muito a sua participação Né Trazer essa informação E de uma certa forma Estimular também Que outros hospitais Outras unidades De saúde Outras áreas Também Não precisa ser Só na saúde Né Mas que a gente Estimule essa possibilidade De se comunicar De ter novos canais De acesso De chegar mais perto Da população E de elogiar E de elogiar também Vamos também Incentivar essa cultura Do elogio Então muito obrigada Pela sua participação Viu? Bom dia Eu que agradeço Pelo espaço Certo? Da ouvidoria Da situação De estar podendo Mostrar um pouquinho Do seu trabalho Né? Falar um pouquinho Do nosso trabalho Tá? Muito obrigada Muito obrigada Adriana Muito obrigada E parabéns pelo programa Ah obrigada Adriana Cultura do elogio Né? Obrigada Mas é importante Né? Super importante Já abriu um sorriso Aqui ó Tá vendo? Já ficou Obrigada Adriana Que é assistente social Do Hospital São José Participou com a gente Do programa Narcélio Lima Verde Desta quinta-feira No retorno Do nosso carnaval Agora Oito horas E trinta minutos E uma dica Para você A Secretaria Executiva Regional Nove Tá com um novo endereço Viu? Localizada na Avenida Jornalista Tomás Coelho Número 1650 No bairro Barroso A nova sede Atende a atual Territorialização Administrativa De Fortaleza E fica mais próxima Da população Dos sete bairros Que são atendidos Pelo órgão Os bairros São os seguintes Cajazeiras Barroso Conjunto Palmeiras Janguru Sul Parque Santa Maria Ancuri E Pedras A nova sede Aliás Na nova sede A população Terá acesso A central de acolhimento Da Regional Nove Onde será possível Realizar a abertura De processos Relacionados A várias áreas Infraestrutura Limpeza urbana Solicitação Por exemplo De demolições De imóveis A regularização De imóvel De imóvel Demolido Registro sanitário Também emissão De taxas São vários serviços Os moradores Da região Também terão Acesso Ao núcleo Do Cine Municipal Que oferece Orientações Sobre vagas De oportunidades De mercado de trabalho Os consumidores Vão contar Também com o Procon Fortaleza Para receber orientações Registrar reclamações E também participar Das audiências De conciliação Agora Oito horas E trinta e dois minutos E a gente tem Silvio Augusto Ah Então vamos De Silvio Augusto Que está ao vivo Aqui na Assembleia Legislativa Conversa com a gente Agora Bom dia Silvio Bom dia Késia Bom dia a todos Estamos aqui no plenário Três de maio Com a deputada Jo Farias Que no próximo dia Vinte e sete Vai realizar uma sessão Solene Aqui no plenário Três de maio Para celebrar os noventa e um anos Do direito ao voto feminino Bom dia deputada Bom dia Bom dia aos ouvintes Eu queria dizer Da minha alegria De estar retornando Depois do feriado de carnaval E poder falar um pouquinho Da sessão solene Que vai acontecer Segunda-feira Que é dia vinte e sete Às quatorze horas A gente convida As pessoas que possam participar Prestigiar São noventa e um anos De conquista do voto feminino E a gente sabe que As leis Elas são muito importantes Essa conquista Foi fundamental Mas Precisa que alguém Desse continuidade O que O que foi muito importante Então assim Eu acho que várias mulheres Abriram portas Possibilidade Para que outras mulheres Pudessem vir E através da sua luta A gente poder Ocupar espaço Como nós estamos Ocupando hoje É um espaço Extremamente masculino Até pela nossa Cultura machista A gente começou Acho que com uma Deputada só Nesta casa Aí depois Veio aumentando Um pouco mais Olha Após noventa e um anos Nessa assembleia Estou falando daqui Só do estado de Ceará São quarenta e seis cadeiras E nós ainda temos Um número tímido Podia ser melhor Mas são nove Deputadas mulheres Mudou Aumentou um pouco mais E já melhorou bastante Mas a gente Tem como melhorar mais A gente é maioria A gente acorda Todo dia disposta A lutar Para saber que A partir da nossa luta As coisas podem mudar E a gente pode abrir Outras possibilidades Para outras mulheres Poderem Também sonhar E ocupar Espaços iguais A esse Onde elas quiserem Porque o espaço De poder E de decisão Precisa ser ocupado Também por mulheres A gente vive no mundo Desigual Violento Para a mulher A gente está ouvindo Todos os dias A violência Contra a mulher A violência doméstica A violência Psicológica Enfim O feminicídio E a gente sabe Que não atinge Só a mulher A atinge as famílias E mulheres que lutaram Para ocupar Espaços iguais A esse Vai abrindo Essas possibilidades Que é possível Também a gente Conviver De igual para igual Com os homens A gente não está dizendo Aqui que é melhor É muito bom As diferenças Eu sempre digo Que mulher pensa Diferente de homem E isso é muito interessante Porque um aprende Com o outro Só precisa respeitar A gente Não precisa de mais nada Eu também O que está faltando Para as mulheres Irem mais à zona Eu acho que precisa Acreditar mais Porque às vezes A falta do incentivo Do exemplo Eu por exemplo Muitas vezes Eu fui questionada Por que Que eu Queria esse espaço E era exatamente Para dar exemplo Às vezes a gente consegue Atingir mais as pessoas Com o nosso exemplo Com o nosso trabalho Do que só com a nossa fala Porque as falas Às vezes Ela é muito importante A maior arma Que nós temos Mas o nosso exemplo Também fala Fala muito Dizem que a gente Educa mais com o exemplo Do que só com As palavras Então A minha luta Porque sou uma mulher De meia idade Então assim Como as pessoas Percebem assim Porque se ela pode Eu também posso Eu venho de uma família Muito humilde Meus pais eram agricultores Eu jamais imaginei No mundo De ocupar esse espaço Mas aí você vai Crescendo Você vai vendo A luta de outras mulheres Você vai se inspirando E você acaba chegando Em espaço Que você jamais imaginou Se deu certo Para mim Dá certo também Com outras pessoas Eu nasci numa cidade A minha cidade Na atual É Irausuba Eu vivi lá Até 13 anos De idade A comunidade Que eu nasci Não existia Nem energia elétrica As crianças Eram alfabetizadas Na casa dos patrões Que traziam As professoras E para alfabetizar As crianças Então eu vivi lá Até 13 anos E a partir daí Quando eu fui Ocupando outros espaços Aproveitando Todas as oportunidades Que a vida me deu Graças a Deus Estou muito grata a Deus Grata ao povo Grata a minha família Porque foi através Desse sentimento E dessa confiança Que foi passado Para mim Foi que eu consegui Ocupar esse espaço aqui Quem não gostaria De estar nesse espaço aqui Eu tenho certeza Assim Do tamanho Da minha responsabilidade Mas a cidadã Humilde A trabalhadora A pessoa corajosa Que vai Mesmo com medo Em determinadas situações Vai Para poder abrir Janelas Abrir possibilidade Para outras mulheres Também Ocupar os espaços Que elas quiserem Se quiserem também Ser só dona de casa Não tem problema Tem que estar Onde Se sente bem Aonde quer estar Mas esteja inteira Esteja bem Não sofram E nem aceitem mais Nem menos Do que aquilo Que você merece E consegue Ocupar Dentro das suas possibilidades A senhora está inscrita No segundo expediente Da sessão ordinária de hoje Qual vai ser o seu pronunciamento? Hoje a gente vai falar Sobre o autismo Sobre o espectro autista Que é uma 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 Um momento muito importante Que a gente vive Do aumento Ou das pessoas Falarem mais Sobre isso E para isso Essa casa precisa Ter essa preocupação E enxergar Quais os direitos Como a pessoa Com espectro autista E suas famílias Podem ser mais Protegidas Através das leis Então a gente vai falar Um pouquinho disso Desse projeto Que eu estou trazendo hoje Aqui para essa casa Outras deputadas Também defendem Essa bandeira Mas é causa Também defendida Por mim Então a gente vai Falar sobre isso Para que o nosso Para que essa Essa pessoa Já possa Na sua identidade No momento Onde elas forem Já fazer A sua identificação O seu registro Como Cidadão Desse mundo Existente Aqui dessa terra Ele possa Já ter Na sua No seu documento Já o símbolo Ou a marca Dizendo que Eu sou autista Então eu preciso Também ter Meus direitos Respeitados Obrigado Conversamos com a deputada Jô Farias Falou sobre a sessão Solene Que vai comemorar Os 91 anos Do direito ao voto feminino Que acontece na próxima Segunda-feira Dia 27 Aqui na Assembleia Legislativa Também sobre o pronunciamento Na sessão ordinária Que começa daqui a pouco Aqui no plenário 3 de maio Rádio FM Assembleia Com você No centro das discussões Negara pela sua participação Silvio Augusto Falando direto Ao vivo Aqui na Assembleia Legislativa Agora 8 horas e 39 minutos Projetos do povo Na forma da lei A central de atendimento Da Ovidoria Geral Do Estado do Ceará Recebe o nome Da ouvidora Almira Ferreira de Oliveira A iniciativa É do ex-deputado estadual Ronaldo Martins Almira Ferreira de Oliveira Dedicou a maior parte De sua vida Ao serviço público estadual Notadamente A implantação E ao desenvolvimento Do serviço Ovidoria Geral Do governo Do Estado do Ceará Almira Ferreira Especializou-se Em direito público E ouvidoria Teve uma presença Marcante Na criação Da Associação Brasileira De ouvidores E na formação De mão de obra Para o setor Assumiu diversas funções E foi uma das grandes Responsáveis Pelo desenvolvimento Da pasta Notadamente Pela difusão Do atendimento E relacionamento Com os usuários Do serviço público Estadual Fique atendendo A Rádio FM Assembleia Está com você No centro das discussões Em apoio Aos seus direitos A Assembleia Legislativa Está de site novo Já conferiu? Mas de lã Que o objetivo Novo portal da LES Veio para facilitar O acesso As informações Sobre o parlamento Cearense A grande novidade É a interface Do site Que teve o layout Totalmente Reconulado E ficou mais simples De navegar Já na página inicial É possível encontrar De forma rápida As principais notícias Do dia Os destaques Do plenário E os serviços Da casa O site ainda Traz aulas Com informações Sobre os setores Da Assembleia E os detalhes Em atuação Incluindo projetos E leis aprovadas Outra mudança É que além de um objetivo O site Se torna o responsivo Ou seja Ele se adapta A smartphones Tablets E outros dispositivos Quer saber mais? Então acesse www.al.ce.gov.br Entrevista Estamos de volta Com o programa Marcelio Lima Verde Agora 8 horas e 41 minutos E a gente conversa Com a deputada estadual Larissa Gaspar Que fala sobre Um projeto de indicação Que institui O plano estadual De prevenção ao suicídio A gente está na linha Com a deputada Bom dia Deputada Larissa Seja bem-vinda Ao nosso programa Bom dia Tudo bem? Melhor agora Falando com a senhora E sobre um assunto Tão importante Que muitas vezes As famílias Têm um receio De falar sobre esse assunto Não é um assunto Que entra nas rodas De conversa Com muita facilidade Mas a gente precisa Tocar nesse assunto Para fazer essa prevenção Então eu queria que a senhora Contasse um pouco mais Sobre esse projeto De indicação Do que é que ele trata O que é que a senhora Pensa sobre esse assunto Pronto É o suicídio É como você estava falando É algo sobre o qual Ainda pesam muitos tabus A sociedade De um modo geral Evita falar Sobre o assunto Com medo de que Acabe estimulando Que ele aconteça Mas na verdade É preciso fazer Um grande trabalho De prevenção De sensibilização Uma articulação Entre as redes de saúde De educação De assistência social Para que esses sinais Eles possam ser Identificados previamente E a partir disso Você possa fazer Um acolhimento Um tratamento Um acompanhamento Para evitar Que se chegue A esse ponto E os números Eles são Bem alarmantes A gente tem aí Cerca de 10 mil suicídios Por ano No Brasil Só que no estado Do Ceará Nos últimos 5 anos Foram 3 mil casos Ou seja 600 casos Por ano Então a gente Precisa de fato Falar sobre isso Prevenir Evitar E hoje também A gente percebe Que com a facilitação Do acesso Às redes sociais Também circulam Muitos canais Muitas páginas Que acabam Promovendo Esse tipo De postura De uma forma Muito negativa E aí Entra também Um outro campo Que é o campo Da identificação E responsabilização De pessoas Que utilizam Se utilizam Da rede de internet Se utilizam Das redes sociais Para fazer Um estímulo A essa prática E isso é crime E isso precisa ser Combatido Mas a nossa proposta De criar um plano estadual De prevenção ao suicídio Ela se foca Sobretudo nessa questão Da sensibilização Da capacitação Da identificação Do acolhimento Para evitar Que se chegue a esse ponto Deputada E um dos pontos Que eu estou vendo Aqui no projeto É que a Secretaria de Saúde Dentro desse plano Ela deverá criar Um comitê Interdisciplinar De prevenção Ao suicídio Quem são as pessoas Quais são as áreas Que seriam colocadas Inseridas nesse comitê Pronto A gente faz Uma sugestão De que profissionais Da rede de saúde Porque já existem Os casos Hospital de saúde mental Que os profissionais Da rede social A partir dos Cras Dos CREAs Dos próprios Acolhimentos Institucionais E que as equipes Também da educação Porque você está ali Dentro da escola Então o profissional Da educação Percebe muita coisa Que se passa No dia a dia Do adolescente Então fazer Um comitê Onde esses sujeitos Estejam implicados Mas que também Não impede A participação De outros setores Como por exemplo As próprias Seguranças Porque eu falei Anteriormente Precisava Havia também Uma repressão Em sujeitos Que estimulam Essa prática E dei o exemplo Que a partir Das redes sociais Mas podem haver Outras formas Então seria Criar realmente Esse comitê Com esses setores Com a sociedade civil Que tem também As suas experiências Exitosas E aqui eu posso Citar O Pra Vida Da UFC Que faz um trabalho Muito bonito De prevenção De concentração De debate Sobre esse tema Com o professor Fábio Gomes Tem também O Centro de Valorização A Vida O CVV Que também Presta um atendimento Gratuito à população Com orientação Com diálogo Com prevenção Então juntar Todos esses setores Dentro de um comitê Que possa realmente Fazer um monitoramento Elaborar estudos Trazer sugestões De políticas públicas Que podem ser Pensadas E implementadas Para evitar Que a gente Tenha esses índices Tão altos De suicídio Aqui no nosso estado A gente está conversando Com a deputada estadual Larissa Gaspar Deputada A gente tem No mês de setembro Aquela mobilização Chamada de setembro amarelo Que é uma mobilização Justamente Contra o suicídio Está no calendário oficial Do estado A gente fala muito Sobre esse assunto Mas normalmente A gente fala justamente Nesse mês De setembro Com esse plano estadual A gente levaria Essa discussão Ampliaria Essa discussão Para o dia a dia Também Nas escolas Nas unidades de saúde Chamando atenção Para esse problema Isso O setembro amarelo Ele já está consolidado Na sociedade Sempre os governos Promovem ações De divulgação Dessa questão Dos cuidados Com a saúde mental Que são extremamente Necessários E aí a gente Reforça também O investimento Nas políticas De saúde mental Na rede de atenção Psicossocial Que é composta Pelos CAP Pelas Pelas Residências Terapêuticas Para fazer o acolhimento Por leitos Hospitalares Para atender Pessoas Com transtornos Mentais graves É preciso desmistificar Essa questão Não banalizar Alguém que está Passando por uma situação De depressão De uma angústia profunda Começa Dessa forma Então E às vezes Nem necessariamente Com um transtorno Grave Mas às vezes Até um problema Social Que a pessoa Enfrentou Em desemprego O término De um relacionamento O uso Abusivo de álcool E outras drogas Então assim São em situações Que podem Levar a um desencadeamento De um processo De automutilação De ideações Ficidas Então É preciso conversar Sobre esse tema É preciso Acolher É preciso Ter respeito E empatia Com as pessoas Que estão Passando por uma situação Como essa E é preciso Pensar Implementar Políticas públicas Que realmente Promovam Uma concentração E o atendimento Às pessoas Que estão Nesse perfil Deputada Quem está nos ouvindo Agora A gente falou Em projeto De indicação Eu queria que a senhora Contasse Para os nossos ouvintes Como é que está Essa tramitação A senhora já apresentou O projeto Como é que está Onde é que ele está Nós apresentamos O projeto Ele foi lido Na pauta E ele deve ser Baixado Para análise Das comissões Temáticas Que devem ser Constituídas Agora no início De março Pelo presidente Pelo presidente da Assembleia Deputado Evandro Leitão E aí o projeto Tramita Por duas comissões Ou mais E depois ele vai Para a votação No plenário Aprovado Ele é encaminhado Ao governador Do estado Para que ele possa Implementar Essa política Devolvendo Como uma mensagem À Assembleia Ou Iniciando A execução Por meio dos órgãos Do executivo Para que esse tema Possa ser fortalecido Possa ser enfrentado E a gente vai acompanhar Toda essa tramitação E todo esse caminho Que faz parte aqui Do trabalho Da Assembleia Legislativa Deputada Muito obrigada Pela sua participação Mais uma vez Muito bom dia Bom retorno Do carnaval E bom trabalho Muito obrigada A gente chega à disposição Quando for preciso Um grande abraço Agora 8 horas e 50 minutos Bullying Aprenda a identificar Para prevenir e erradicar O bullying Os mais fortes Utilizam os mais frágeis Como objetos de direção E dominação Com o intuito De maltratar Intimidar Humilhar E amedrontar Suas vítimas Essas agressões Ocorrem na escola Praticadas Tanto por meninos Quanto por meninas Combater o bullying É uma questão de justiça Uma campanha Da Rádio Câmara E do CNJ Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Um serviço Que a Assembleia Legislativa Do Ceará Oferece É o escritório Frei Tito de Alencar Homenagem ao frade Dominicano Preso e torturado Por defender Os direitos humanos O Frei Tito É um espaço Para receber denúncias De violações Da dignidade humana Advogados E educadores Defendem a moradia digna Os direitos De quilombolas Os povos indígenas Das comunidades tradicionais Bem como os grupos Discriminados Pelo racismo Homofobia E intolerância religiosa O escritório Frei Tito É uma espécie de Proconto dos movimentos sociais Atento aos casos coletivos De violação de direitos humanos Bem como aos casos individuais De repercussão coletiva Compartilhar iniciativas Esta é a meta da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará Rádio FM Assembleia No noventa e seis E uma sede Com você No centro das discussões Você ouve Programa Nacélio Lima Verde Com Kézia Diniz E vamos A dica de português De hoje Acompanhe o quadro Do programa Nacélio Lima Verde Em parceria Com as edições Inesp Da Assembleia Edições Inesp Dicas de Português Olá Sou a professora Sandra Mesquita Das edições Inesp Da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará E a nossa dica de português De hoje É sobre quando usar os prefixos Ex Recém E vice Atenção Os prefixos Ex Recém E vice Sempre são Acompanhados de IFEM Exemplo Hoje vi Um ex-namorado O funcionário É recém-contratado Ocupei A vice-presidência Da empresa Até a próxima Dicas de Português Das edições Inesp E agora A gente conversa Com ele Oito horas e cinquenta E três minutos A gente bate Aquele papo Com o repórter Cláudio Teran Que já está aqui Nos nossos estúdios Cláudio Teran Muito bom dia Muito bom dia Kézia Diniz Bom dia a você Bom dia o amigo ouvinte Da nossa FM Assembleia Cláudio Teran Retornamos do carnaval Com muito trabalho O que você tem De informação aí Para a gente Kézia Nós temos uma pauta Bastante movimentada Que vai ser apresentada Na sessão Desta quinta-feira Pós carnaval Alguns dizem Que a vida só começa Num país normal Depois do carnaval Então que assim seja O que teremos hoje Vamos ter a leitura De alguns projetos De lei Eu destaquei Alguns aqui Separei alguns aqui Para destacar A deputada Luana Ribeiro Apresenta o projeto Duzentos e quarenta e nove Barra dois mil e vinte e três Que cria o projeto Iniciativa de inclusão Do autista No mercado de trabalho E institui o selo Empresa amiga da inclusão A ideia da deputada Kézia É justamente estimular A contratação De pessoas Que Tem problemas Como por exemplo O do autismo Que tem Que convivem com essa problemática Mas é uma questão Que exige Compreensão da sociedade Não só dos familiares E um autista Pode sim Levar uma vida De integração E deve E merece Levar uma vida De integração E de inclusão Então a deputada Com esta iniciativa E com este selo Prevê uma série De incentivos As empresas Que tem essa Conscientização social A ideia do projeto Dela É estimular A conscientização social Para o aproveitamento Da mão de obra Dos autistas A deputada Daliça Gaspar Que foi entrevistada Agora há pouco Aqui no programa Também tem um projeto Que é o de número Duzentos e cinquenta Barra dois mil e vinte e três Que define O percentual mínimo De participação De mulheres Nos conselhos Administrativos Das empresas Públicas estaduais Suas subsidiárias E controladas Bem como Demais empresas Em que o estado Direto ou indiretamente Detém a maioria Do capital social Com direito a voto O que a deputada Quer aqui? Estimular Basicamente Uma participação Ainda maior Das mulheres Se a gente for olhar O serviço público Quer dizer Eu não tenho Essa estimativa Em dados estatísticos Mas Minha percepção Tem mais mulheres Que homens No serviço público Assim como Tem mais mulheres Que homens Na população Cearense E na população Brasileira Aqui no Ceará Por exemplo A gente olhar Para a Assembleia Legislativa É visível Não precisa nem contar Que trabalham Mais mulheres Aqui do que homens Então a deputada Quer justamente Ampliar a inclusão Nesses conselhos Consultivos Conselhos com direito De voto Que tenha Uma igualidade Na participação Feminina O deputado Niso Costa Apresenta o projeto 253 Barra 2023 Que cria O programa de enfrentamento A violência Contra a mulher Na primeira infância Qual é a ideia Do deputado Começar a conscientização Com as crianças E é uma Uma grande Sacada Essa proposta Aqui Do deputado Por quê? Porque claro que sim Você tem que combater A violência Lá na base Educando a criança Para a inclusão Para a inclusão Social Na quarta-feira Não falaram Porque a assembleia Através da mesa Diretora Colégio de líderes E o plenário Decidiu iniciar o processo De votação Do projeto de reforma Administrativa Porque ele era muito longo Então para não perder tempo A assembleia Cancelou o primeiro E o segundo expediente E fez uma sessão Ampla de votação Você vê que aquela sessão Foi histórica Para o começo Da legislatura Ela foi terminar Ela iniciou por volta De nove e meia da manhã E foi terminar Às dez horas da noite Do mesmo dia Os oradores Daquela quarta Foram automaticamente Transferidos Para esta quinta Por conta do feriado Carnavalesco Então o primeiro orador É o deputado Niso Costa O segundo O deputado líder Do governo Romeu Aldiguere Terceiro orador Agenor Neto O quarto orador Deputado Osmar Baquite Quinto orador A doutora Silvana E o sexto O deputado Renato Roseno No segundo expediente Tempos reservados Para Guilherme Landim Gabriela Aguiar E a deputada Jô Farias Kézia Diniz Muito bem Cláudio Teran Então muito obrigada Pela sua participação E a gente se encontra Agora próxima semana Amanhã tem? Amanhã tem sim Amanhã tem terceiro expediente Estamos aí preparando Tudo Amanhã nós vamos ter mais uma edição Do nosso terceiro expediente A audiência é garantida Viu, Cláudio? Tomara Então seja Vamos lá E nós chegamos ao final do programa Na série do Verde de hoje Conversamos com o deputado estadual Larissa Gassar Sobre o projeto de indicação Que institui o plano estadual de prevenção ao suicídio No quadro Vida e Qualidade A fisioterapeuta Rosilene Aragão Falou sobre o dia mundial de combate As lesões por esforços repetitivos E os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho Já no quadro ouvidoria Assistência social da opção de José Helena Santos Falou sobre a anteação do atendimento A população por meio da internet O repórter Silvio Augusto Acompanhou os principais Atencimentos da Estreleia E o repórter Cláudio Teran Antecipou as ações da Agenda da Casa Muito obrigada por nos acompanhar Ajustindo o rádio Nós também estamos em podcast Você pode nos encontrar Nas principais plataformas de áudio Como o Spotify, o Dizer, o Apple Podcast E o Google Podcast Basta procurar a rádio IPM Assembleia E se inscrever Além de mim, que é Cediniz A equipe do programa Na série do Verde Reúne na coordenação Aiana Vassoncelos Repórter Silvio Augusto Falteran Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros Operação Multimídia César Moreira Coordenação e Programação É de Ronaldo César A Aciana Campos É a gerente-geral da sua rádio IPM Assembleia E para participar do nosso programa Enviando algum comentário ou sugestão Anote o número do nosso WhatsApp 85982014848 O programa Na série do De Maverde Volta na próxima terça-feira Até lá, tchau